No sétimo parágrafo, o termo ali, ali é um advérbio, refere-se à região nordeste e funciona como elemento de coesão. Questão bem interessante, porque ela trabalha, ela já está prevista sempre no seu conteúdo programático, elemento de substituição, elemento de retomada e elemento de coesão. Então a gente percebe aqui que o advérbio pode ser empregado também com esse valor anafórico, de retomada. Tá legal? E é o que acontece aqui, olha só. Na região nordeste, a irrigação foi introduzida pelo governo federal e aparece vinculada ao abastecimento de água no semiárido e a planos de desenvolvimento do Vale de São Francisco. Beleza? Então aqui se pede se o ali retoma na região nordeste. Isto é, ali, na região nordeste, a irrigação é vista como importante medida para amenizar os problemas advindos das secas periódicas. que acarretam sérias consequências econômicas e sociais. E se de repente eu pensasse assim, mas não poderia também retomar o Vale de São Francisco, o semiárido e tal? Bom, mesmo que você entenda, de repente pode retomar semiárido, mas também não poderia retomar o Vale de São Francisco? Porque são os elementos mais próximos do vocábulo, do advérbio que retomou. Beleza, mas vem cá, eu consigo ou não consigo entender que na região nordeste, a irrigação, então veja bem, na região nordeste, a irrigação é vista como importante medida para amenizar os problemas advindos das secas periódicas que acarretam sérias consequências econômicas e sociais. Sim, é a região nordeste que precisa disso. Beleza? Por conta disso, ali retoma região nordeste. Por isso é certa afirmação.